Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido em mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça No dia 22 de janeiro de 1984, meu pai colocou o uniforme do Verdão A gente foi para o Canindé para assistir um jogo do Palmeiras Em homenagem a toda a história do Divino E meu pai conseguiu entrar no campo Se passou com o diretor da diretoria do Palmeiras Podendo acessar o vestiário Então a gente conseguiu acessar o vestiário O Palmeiras estava intransponível de tanta segurança No meio de tanto fotógrafo E a gente conseguiu tirar essa foto rara aqui Dentro do vestiário logo após o jogo do Divino No primeiro tempo Onde tinha Luiz Pereira, Leão, Dario Tinha um monte de gente aqui Então, cara, emocionante ter a camisa até hoje lá em casa Guardada lá em casa Lá só não tem mais os autógrafos que saíram, né? E hoje eu estou realizando o meu sonho Depois de 21 anos conseguindo repetir esse fato aqui Pegando a assinatura do Divino Não tenho namorado Estou procurando um namorado Palestrino de preferência, né? Minha paixão é o Palmeiras O meu pai era palmeirense Gostava muito, acompanhava Eu peguei esse amor dele E realmente eu não vi Não tive a oportunidade de ir ao estádio Vê-lo jogar Mas a emoção de ver por imagens é maravilhosa Sou viver de inteiro Quem sabe ser brasileiro Pois tentando a sua fibra Surgiu pela paixão pelo Palmeiras E infelizmente aqui no Vale A gente não tinha onde comprar Todos os modelos de camisa Era bem difícil Pela paixão que a gente tem pelo time do Palmeiras A gente foi até São Paulo Entramos em contato com a franquia E conseguimos investir nesse negócio Muito o Palmeiras A torcida palmeirense é uma torcida maravilhosa Uma torcida que tem um amor pelo time Nunca vai abandonar o time Então é muito bom você estar aqui Participando de algo desse tipo Não tenho medo nenhum de investir na marca Pelo contrário O Palmeiras é uma marca que Ela impõe respeito Ela impõe atitude Então a gente investiu sem medir esforço Na marca do Palmeiras Todo palestino vem nos visitar A gente tem bastante coisa Para todas as idades Para todos os gêneros E a loja oficial do Palmeiras Ela ajuda o Palmeiras A sociedade esportiva Palmeiras A gente passa parte para eles Então que venham nos visitar E conhecer o nosso produto E dar uma força para o nosso time Eu vim de Natal Rio Grande do Norte Mais precisamente de Mossoró Andei quatro horas de carro para a capital Para poder pegar o voo Para chegar hoje aqui na madrugada A paixão a gente não escolhe A gente não escolhe Sei que valeu a pena Seguir esse sonho E sempre busquei E agora mais uma realização Vim para o Clássico E agora vou enfrentar essa fila Para ter o meu ídolo A Demi da Guia Que foi muita gente Que encantou essa torcida apaixonada E eu acho que não é só eu Que estou achando que vai valer a pena Olha quanta gente vai aguardar E sabe que vale a pena Tanta gente buscando Então aqui estamos Todos juntos pelo Verdão Hoje eu sou mais um Nesse grande Brasil desempregado Mas mesmo assim Juntando as economias Estamos aqui Eu quase joguei meu casamento fora Mas a mulher concordou E veio comigo nessa loucura Porque a gente estava Com umas condições difíceis E ela achava que o Palmeiras Não era prioridade E para mim foi prioridade Ela entendeu Ademir Tudo bem? Grande figura É nóis né? Estamos aqui Diretamente do Mossoró Rio Grande do Norte Para São José dos Campos São Paulo Véspera de um Clássico Com grande ídolo Estamos juntos E a vitória do Palmeiras É nóis É nóis 2 a 0 Tá bom Gente é um orgulho Merecer esse carinho né? Check-in Saída do voo Beleza Muito emocionante Mais uma história real Isso acontece todos os dias Sempre há um louco por aí Apaixonado por esse time Alves Verde O Palmeiras é minha vida E Ademir Tem uma história Então estamos aqui Estamos juntos Valeu aí o... Valeu a pena Esperar a fila imensa Para ter essa grande contribuição Tanto para mim Quanto para um grande ídolo Receber uma pessoa que veio de longe Para buscar mais um sonho Quem ganha um presente do namorado Só é ele né? Eu estou fazendo parte aqui né? Mas o presente é todo dele O dia dos namorados Porque eu topei fazer essa loucura Junto com ele né? Isso que é amor hein? É, isso que é amor mesmo 15 anos 15 anos de casada Eu acho que... Eu acho que o meu por ele é maior agora O dele por Palmeiras é maior Do que o dele por mim Acredito que não Igual As duas paixões Se eu não venha ficar sozinha Eu vou fazer isso aí Costentando a sua fibra Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que tem pela frente Que a dureza do prédio matada E o Palmeiras matou na partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar E vencer Demostrar Que de fato é campeão